Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar mais uma compra que eu fiz. Na verdade, meu esposo comprou e me deu, que é duas escovas massageadoras. Há muito tempo que eu tava querendo esse produto e agora meu esposo me deu esse presente. Veio nesse pacote, vou só fechar aqui que tem as informações dele, ó. Veio nesse pacote, assim, bem amassadinho. O outro lado do pacote eu já abri aqui, ó, com a tesoura, tava bem fechadinho. Aí, a escova aqui dentro. Eu escolhi da cor preta, quando meu esposo comprou lá, ele pediu pra eu escolher, eu escolhi essa aqui mais tradicionalzinha. Ela é da cor preta e eu vou abrir aqui as duas e vou mostrar aqui pra vocês. E é esse modelinho aqui, muito bonita. As duas são iguais, tá? Então, abri só uma. Eu acredito que segura assim, né? E faz o uso. A seda é durinha, mas é um durinho assim que você vê que é confortável, tá? As daqui do meio, elas são menores, as daqui elas são maiores. E eu já, de cara, já gostei demais. Eu vou tomar um banho e vou mostrar pra vocês, contar a minha experiência de como que é usando essa escova. Que há muito tempo que eu tava à procura desse produtinho, porque eu realmente sou uma pessoa que necessito de uma escova dessa. Eu tenho muitos problemas de caspa. A minha caspa é uma caspa bem profunda, bem molhada e eu acredito que vai me ajudar bastante. Bom, gente, eu vou lavar a minha cabeça aqui do lado de fora da casa, porque lá no meu banheiro eu não tenho como apoiar o celular. E lá no banheiro, né, eu vou lavar o corpo todo. E aqui fica melhor pra eu lavar só a cabeça, pra poder mostrar pra vocês. Eu vou usar esse kit aqui, que é um kit infantil. Estou sem kit de adulto, então eu vou usar esse aqui infantil, que são dos meus filhos. Já tenho o costume de usar produtos infantis, gosto demais desse kit. E vou lavar com a nossa escovinha, que eu tô louca pra experimentar. Tô super curiosa. O cabelo tá bem sujo, tá bem oleoso. E vamos lá ver se eu vou gostar da experiência de usar a escova massageadora. Eu vou usar a escova na hora da lavagem, como se eu estivesse assim, ó, penteando normalmente o cabelo. Eu vou fazer, procurar fazer circulares assim também, mas eu vou procurar não fazer muito. Porque eu ouvi dizer que algumas pessoas que estavam fazendo no YouTube falaram que embolota um pouco o cabelo. Mas eu vou fazer pra falar pra vocês, sim, embolota mesmo. Mas eu vou procurar usar ela mais assim, como se eu estivesse penteando o cabelo. Então, vamos lá, começar o meu banho, gente. Banho não, né? Só a lavagem da cabeça mesmo. Depois eu tomo o banho daqui pra baixo. Vamos lá. Banho não, né? Minha, vem. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.